Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos ótimos sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis e hoje a gente vai passear, vamos conhecer o cultivo de falenópsis da nossa amiga Gislaine, a Gi, minha querida amiga que sempre tem falado comigo lá no Messenger e ela mandou um vídeo muito lindo gente, mostrando o cultivo dela das falenópsis e eu quero mostrar para vocês, pedi para ela a laje e deixa eu mostrar lá no canal né, o seu modo de cultivo, suas meninas gente, vocês vão ficar amando esse vídeo porque ela tem várias formas de cultivo diferentes tá, ela pegou algumas dicas também aqui no nosso canal mas é claro que o mérito de cultivo é só dela, porque foi ela que cultivou, é ela que cuida gente eu fiquei encantada, já fiquei morrendo de vontade de fazer um cultivo igual o dela lá que foi o da garrafinha Gi que eu vi, quero te agradecer por ter autorizado a postagem das suas meninas né, no nosso canal para todo mundo ver porque as nossas orquídeas são nossas filhas, são nossas queridinhas, então a gente sempre tem que ter maior zelo com elas e ela autorizou a gente aqui a mostrar para vocês o cultivo dela, vocês vão amar, aproveitem bem aí as demonstrações que ela fez do modo de cultivo dela que é nota mil, meus parabéns Gi e novamente muito obrigado a você que enviou o vídeo gente, estou sem aparecer nos vídeos já há alguns dias, eu quero agradecer e aproveitar aqui a abertura do vídeo agradecendo vocês pelo carinho de vocês, Elisa aparece no vídeo gente, eu fiquei super feliz pelos comentários agora há pouco, eu estava lendo aqui alguns comentários respondendo também e eu fiquei muito feliz, muito grata aí pelo carinho de vocês gente, eu quero mostrar assim nos vídeos mais as plantas tá, mais de perto para vocês é claro gente, a gente tem muito replante para fazer daqui para frente também principalmente de Phalaenopsis e vou mostrar tudo para vocês aí nos próximos vídeos tem cultivo novo, tem local novo, tem muita novidade aqui no canal para vocês então sempre já deixa o seu like no começo de todos os vídeos, deixa o seu comentário, deixa para mim ali, cheguei e estou aqui com você que eu amo esse tipo de comentário de vocês também suas dúvidas é claro, também já deixa aqui nos comentários e hoje é final de semana, dia de passear, você está em casa, eu também estou em casa mas eu vou passear lá na casa da Gi, olhar as meninas lindas dela gente, já deixa um abraço aí também nos comentários para a Gi de agradecimento tá, dela ter mostrado as meninas lindas que ela tem na casa dela e vamos lá ver as meninas lindas dela, um beijo pessoal a cada um de vocês e vamos lá conhecer o cultivo da Gi Slane um beijo no coração de cada um de vocês, para você também Gi, um beijo muito carinhoso minha linda e muito obrigada novamente vamos lá gente, vamos lá ver o vídeo da Gi Olá minha linda, aqui é a Gisa estou aqui, vim aqui no meu orquidário para gravar para você um vídeo das minhas faleianopes eu falei para você que eu ia gravar, eu cultivo bastante faleianopes né, eu sou apaixonada pelas faus como você, essas aqui são minhas minhas faus cultivo elas na semi-hidroponia, tá vendo? cultivo elas na semi-hidroponia algumas, a maioria das minhas faleianopes são cultivadas na semi-hidroponia essa aqui é uma ludemaniana, essa aqui é uma dorits chérrima e essas aqui são as minhas faus que estão no vasinho de barro essas aqui estão com floração, essa aqui eu plantei em duas, duas num vasinho só essa daqui é uma orelha de elefante que eu plantei lá no vasinho de barro, coloquei essa vasilhinha aqui com um pouquinho de água porque está muito quente aqui onde eu moro, essas aqui elas estão dependuradas coloquei algumas plantas no chão para dar mais umidade, eu mantenho o orquidário com água no chão para que elas fiquem bem fresquinhas né essas aqui eu te pendurei, essas aqui estão no vidro, tá vendo? estão no vidro com a casca de pinos tem alguns anos que eu cultivo elas aqui, estão bem enraizadas, é um cultivo diferente que eu faço e tem dado certo elas estão bem nesses vidros, essa aqui é no vidro sem substrato, cultivo elas um tempo, uns dias com água, outros dias sem aqui também, está com haste floral, tá vendo? estou com duas haste floral descartando essa folha essa aqui está com substrato, essa aqui são as minhas minisfaos, estão na semi-hidroponia, uns vasinhos de barro essa aqui deu um fungo nela, não sei nem o que é isso, mas eu coloquei o extrato de própolis, deu uma controlada que a folhinha nova dela está vindo normal, tá vendo? está com um haste floral também elas estão super bem, também tem macarrãozinhos aqui, ó, tá vendo? eu aprendi com você, tá vendo? está bem enraizado aqui, pouco substrato, essas aqui estão na agilha expandida, essa aqui deu um fungo na folha, eu cortei tá em recuperação, essa aqui é uma gigante, que eu tenho também, ela é bem grande ali, só que ela como eu pedi ela pela internet, ela chegou um pouco debilitada agora que ela está se recuperando, tá vendo? folhinha nova, está começando o enraizamento dela, tá vendo? vamos lá, essas aqui estão penduradas, essa aqui está no tronquinho, são alguns cakes que eu coloquei aqui, eu achei até que não ia dar muito certo, mas eu quando eu olhei estava todas enraizadas desse jeito aqui, está muito bonitinha elas, muito fofinhas essas aqui estão nascem em hidroponia, são mini falianopes também, essa aqui é a minha variegata está começando a enraizar, eu plantei ela recentemente essa aqui minha, eu acho que ela pensa que ela é um alface porque ela nasceu e ela fica assim, Elis, ela nasce com as folhinhas assim, tá vendo? acredito que é um problema mesmo na genética dela, mas a flor dela é muito linda essa aqui, Elis, eu cultivo ela no tronquinho de pet, tá vendo? acredito que ela tenha gostado bastante, porque ela está muito enraizada aqui, está bem bonitinha essas aqui eu coloquei em um vasinho quebrado, tá vendo? também está super bem, bem enraizada tá vendo? coloquei elas aqui essa aqui é no coco também está bem enraizada aqui no coco, tá vendo? super enraizada no coco, essa aqui também essa aqui é a minha arixia, acho que é assim mesmo que fala, tá vendo? essa aqui é uma rodriguezia e é isso aí, minha flor essas são as minhas falianopes que eu estou gravando com muito carinho pra você que Deus te abençoe e quero te dizer que você é uma inspiração na minha vida obrigado pelos seus vídeos obrigado por seu ensinamento obrigado por tudo, tá bom? beijo